Depois da CPMI do dia 8, Lula e Dilno, o T-Rex, caem. Não tem mais como eles continuarem no governo. Palavra do Marcos Duval. Isso que ele fala. E aí a CNN corabora com tudo que está sendo falado. Olha só. Que tem 48 integrantes de que a manifestação seria pacífica, sendo que a informação da inteligência dizia que não era pacífica. Em nenhum momento disse que seria pacífica. Pelo contrário. Mesmo assim, ele solicitou apenas 15 integrantes de 500. Quando houve a chegada do ônibus, houve também a chegada do grupo que já estava treinada para invadir os três poderes. Esse grupo se juntou aos acampados que estavam na frente do quartel. Um grupo pronto e era o grupo que tinha tentado invadir a Polícia Federal e que queimou os ônibus. Então, esses vândalos estavam sendo treinados, chegaram. Isso tudo sendo comunicado ao governo. E o Dino comunica ao GSI, então, para dispensar, como eu falei. Isso tem vídeo. Por isso que o presidente Lula pediu agora sigilo dos vídeos, porque no vídeo aparece a Guarda Presidencial e a Força Nacional sendo dispensadas e eles indo para o fundo para tirar seus equipamentos. Dino vai ao Ministério da Justiça acompanhar o início das manifestações. Ontem ele disse que era mentira isso, mas eu tenho filmado e comprovado. Ele abre a janela da sala dele, assiste tudo, reporta ao assessor do Lula, que estava em São Paulo, em tempo real, Lula não estava com o celular, foi o celular do assessor. E ele foi reportando tudo o que estava acontecendo. O presidente Lula, mesmo com o avião presidencial em pronto emprego para ele embarcar, demoraria uma hora e vinte e cinco minutos do interior de São Paulo, que ele mudou para justificar o afastamento dele de Brasília. Ele com o avião presidencial ele chegava em uma hora e vinte e cinco minutos em Brasília. Então, no final da tarde, quando tudo acabou, ele faz uma coletiva para ler um documento que já estava pronto, tendo uma aeronave à disposição dele para estar aqui em uma hora. Então, a alteração da rota também, tudo documentado, vai ser apresentado na CPMI. A aeronave presidencial, as rotas que foram alteradas, os policiais, os três poderes não têm ainda, por incrível que pareça, acesso ao SISBIM, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, foi proposital do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com o ministro Dino e o G. Dias. Quando for quebra dos documentos sigilosos, a República vai cair, porque o presidente não tem como continuar no cargo. A República vai cair, porque o presidente não tem como continuar no cargo, diz o Marcos Duval. Quando esses documentos, que ele já teve acesso, porque o Marcos Duval já teve acesso a esses documentos e a vídeos, quando isso for revelado na CPMI, o T-Rex, que é o Dino, e o Lula vão cair. A República vai cair. Eles não terão mais como continuar no cargo depois disso. Isso é o que está dizendo o senador. O T-Rex disse que é tudo mentira, que ele nunca sabia de nada, isso aí é uma teoria de conspiração. Mas aí, até a grande mídia, vou mostrar para você a grande mídia, ela fala diferente. Vamos ver o que disse a grande mídia. Em detalhes, na véspera dos ataques de 8 de janeiro aos três poderes. O alerta feito pela Polícia Federal, às 18h53min do dia 7 do 1, foi publicado pelo deputado Kim Kataguiri em suas redes sociais, nesta quarta-feira, 29 de março. A CNN teve acesso ao documento original, assinado pelo delegado da PF, Andrei Rodrigues, e enviado para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. No ofício, a PF informou o governo sobre o deslocamento de caravanas de ônibus até Brasília, com pessoas inconformadas com o resultado das eleições, e avisou com todas as letras que, abre aspas, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, e possivelmente de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nesta capital federal. Fecha aspas. A PF ainda recomendou e solicitou que o trânsito desses veículos fosse impedido para evitar maiores incidentes e atos de vandalismo, como os ocorridos em 12 de dezembro, e sugeriu, por fim, que grupos de pessoas com o propósito de atentar contra o patrimônio público ou privado, bem como a democracia brasileira, também fossem impedidos de circular nesta capital. Dezoito minutos depois, às 19h11, o ministro Flávio Dino autorizou o uso da Força Nacional em Brasília. Às 19h58, Dino encaminhou ao governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, outro ofício ao qual a CNN também teve acesso, citando o alerta da PF e sugerindo o bloqueio da circulação de ônibus de turismo no perímetro compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes, nos dias 8 e 9 de janeiro. Mas por que essas providências foram insuficientes para o governo federal e distrital impedirem os ataques golpistas detalhadamente anunciados pela PF? Por que a Força Nacional não foi imediatamente conter os vândalos? Por que Dino não acionou a Polícia Rodoviária Federal para parar os ônibus nas estradas? Por que o GSI do governo Lula dispensou o Exército e a PM nada fez? Por que o alerta original só apareceu agora, quase três meses depois dos ataques? Seu conteúdo justifica o receio do governo com a instalação de uma CPI sobre o 8 do 1, o CNN Arena conversa... Então aqui, pessoal, você vê que as perguntas não calam, né? São várias perguntas. As perguntas é por que o PT não quer a CPMI? Por que o PT disse que tudo foi mentira? Quando nós temos provas robustas de que sim, sabiam. A grande mídia reportou que sim, sabiam. Todos sabiam. A questão é, se sabiam, por que deixou acontecer? Por que abriu as pernas e deixou o gol entrar? Como o senador disse, o Lula, ele fez isso de maneira proposital para que ele iria ganhar capital político. ele tentou diretamente prejudicar o seu oponente, que seria o presidente Bolsonaro, jogar tudo isso na culpa dele, e aí ele tentar ter um capital político dizendo que eu falei para vocês que o Bolsonaro faria isso, aquilo e aquilo. O que o Marcos Duval está dizendo é que o Lula tinha em suas mãos a chave para impedir o que aconteceu no dia 8. E ele não impediu porque não quis. Porque os acontecimentos trariam benefícios. Então, essa é a jogada que nós precisamos entender. Essa é a jogada que a gente tem que entender que o Lula, de acordo com esse senador, aconteceu. Então, essa CPMI do dia 8 terá de mostrar para a gente responder essas perguntas. Quais perguntas? Por que que aconteceu? Por que que os soldados que ali estavam tiraram as roupas e foram embora? Por que que você disse que não aconteceria nada se a inteligência já tinha dito que iria acontecer? Por que permitiu que acontecesse o que aconteceu no dia 8? Se tinha como evitar? Tinha. Então, todas essas perguntas serão respondidas com essa CPMI. Por isso que o PT já apareceu dizendo que é contra. E tentou comprar os deputados. Tentou comprar os senadores. Tentou oferecer dinheiro. Foi o mensalão 3.0. Todo mundo viu. Só que, mesmo assim, não conseguiu comprar. Não conseguiu. Já foi protocolado e ninguém mais pode tirar as assinaturas. E agora, em 15 dias, entrará em vigor essa CPMI, aonde vamos ver o que vai chegar.